Numa cruz um homem pendurado está Algo tão estranho não dá pra explicar Como rei da glória, Deus de eterna luz Troca um lindo trono, mortão de cruz Loucos malfeitores agem sem pensar Matam Cristo justo, soltam barra paz Você também tem culpa da morte lá na cruz Pois ama tanto o mundo e esquece de Jesus Aquele ser tão puro, Pai amante, Deus De novo é maltratado, ouvis pecados, Deus Você também tem culpa da morte lá na cruz Pois ama tanto o mundo e esquece de Jesus Aquele ser tão puro, Pai amante, Deus De novo é maltratado, ouvis pecados, Deus 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 Deus